Música Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso show. Vem comigo. Música Oi pessoal, eu sou Marcia Jones do Rio de Janeiro e moro aqui. É aqui em Colônia, na Alemanha. Se vocês estiverem por aqui e quiserem assistir um show com muito humor e diversão, vem nos visitar de quinta a domingo no teatro Stardress em Colônia. Vejam o que eles esperam. Ah, não vou deixar o meu nome da TV, não vou deixar o meu nome da TV, não vou deixar o meu nome da TV. Se vocês quiserem assistir, eu vou deixar o meu nome da TV. Ah, e não se esqueça, eu faço parte da Conexão Alemanha da TV Record. Participe você também. Um beijo. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso show. Dê uma rodinha. E aí, gostaram? Façam-nos uma visita. www.estandré-cabaré.be Estou lhe aguardando, hein?